Viu? Vai, como é que é? Explica. Faz muito óleo, fica assim. Pega o brinco, daí tu pega a rosa de novo, se tu quiser. Puxa pra cá, e puxa pra cá. Então, o que tu faz? Tu puxa, coloca aqui. Olha como é que fica. Tá. Tu coloca a outra rosa. Daí puxa esses dois aqui, e olha como é que fica. Fica, ó, limpo. Daí tu coloca mesmo um. Mais um. É. Daí tu coloca outro aqui, e outro aqui. Daí, tu vai escolher pra cá. Daí, faz assim. Tu coloca esses dois, bem aqui. Mostra aqui pra câmera. Uhum. Daí, tu pega a rosa. Eu prego, ó, branco. Daí, tu coloca aqui, ó. Ó, limpo. Daí, tu coloca outro aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá. Tá. Agora a fuzinha já vem, tá? Tô gravando, Patrícia. Daí, se tu quer azul, pode ser, mas, vamos pegar a rosa. Aqui, aqui. Ó. Puxa até pra cá. E, ó. Eu volto pegar o outro. E tu coloca o outro. Daí, nessa hora, tu vai ter que puxar. Calma. Tu vai ter que ir assim. Daí, ó, o que tu faz? Mostra aqui pra câmera, o que que é isso aí. Mostra. É um ganchinho. Que daí, tu, ó. Tira o dedo. Daí, ó. Tu elástica. Pouco. Hum. Daí, ó. E agora? Daí, tu coloca o outro. E, tu, puxa. Coloca o outro. E puxa. Coloca o outro. Puxa e puxa. Coloca o outro. E aí, tu, puxa o outro. E aí, tu, puxa o outro. Descansa. Ó, o que fica? Assim. Daí, fica o outro. E aí, tu puxa. E aí, tu, puxa o outro. E aí, tu, puxa o outro. E aí, depois, pega isso. E aí, tu pega. Outro. E aí, tu pega. Puxa. Daí, tu coloca o outro aqui. Daí. Ó, o que tu faz. Daí. Gira. Daí. Daí. Coloca. E tá pronto. E essa é uma pulseirinha fazida. Uma pulseirinha o quê? Fazida. Fazida. Manda beijo. E aí, eu vou te dar. 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 Obrigado.